Fala galera, trazendo pra vocês hoje um super vazamento sensacional Que é o novo passe de elite do mês de dezembro, é isso mesmo Mês de dezembro, tá na tela aí ó É o passe de pirata, tá envolvido com tubarões aí Vou tá mostrando pra vocês, mas primeiro vou deixar ó Rolando o trailerzinho aí, assiste o trailer E assiste o vídeo até o final porque vocês vão curtir que tá sensacional Olha isso mano, já abriu a caixinha ali, opa Apareceu a pirata, malandro, que isso Será que é guerra? Ih, elas tão lutando um contra o outro aí Ih, o camarada tá com ganchinho ali, mas tem mão? Olha isso aí, impressão minha rapaziada Rapaz, topzera demais, agora vamos apresentar o passe de elite Então galera, assiste até o final porque eu vou tá mostrando lá no final Apresenta o que que vem, a skin boladona da apresenta Vocês vão ficar louco, 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 porque é sensacional Então tamo isso aí rapaziada, ó, dá os créditos rapaziada Por Free Fire News, beleza, disponibilizou aí na internet aí Nós tamo pegando, tem que deixar o primeiro link na descrição E tá aí rapaziada, tá aí Logo de cara tu já pega essa roupa feminina aí, ó, tá vendo? Um zoomzinho aí bolado Topzera demais, tá vendo ali nas costas tem um polvo, cara, um polvo dourado Olha lá, malandro, que lindo, cara, que lindo Atualize pra receber, beleza? Aí você pega esse bannerzinho aí, ó, galera, ó O norte da frota, beleza? Quando você controla o reino, você controla o seu próprio destino Topzera demais Agora nós temos a skin aí, ó, da M60 aí Alma do pirata, galera Por honra e por glória Rapaziada M60 tá topzera demais, olha isso Douradona no estilo do piratão E agora nós temos aí esse paraquedas aí, ó Jornada dos mortos Navegue rumo ao fim do mundo, malandro Olha ali É um barco ali, né? Tem outro avatarzinho ali com 30, né? Quando você completa 30 ali, você pega outro avatar A bandeira do pirata Maneiro, topzera Curti, galera A minha bandeira ali, ó É o sinal para que você corra Um beli É Isso aí tem um avatar aí, ó Show de bola Oceano, escaldante, tá? Eu vou fazer esse mundo pegar fogo no oceano Vai pegar fogo no oceano Curti demais, tá? Curti demais Agora com 50 Vem a skin feminina Olha isso, ó Pacote caçador de tesouro Abra para receber o conjunto caçadora de tesouro Topzera demais, cara Olha isso aí, ó Olhos de pirata também, rapaziada E tem um brasão boladão ali no pescoço ali Muito top Com 50 você consegue ela, tá? Ó Eu reparei ali, rapaz Repara ali em cima ali Que tem a parte do cabelo E a parte do tapa-olho ali, cara Vamos ver aí, ó Galera, ó Caçadora de tesouro Beleza Caçadora de tesouro Meu cabelo é como a onda do mar Beleza Olha isso aí A corzinha da onda Puxou É, moleque Aí tá bonito, parceiro Tá bonito mesmo Coletão boladão E agora, galera? Quem disse que eu preciso dos dois olhos para mirar? Rapaziada A bichinha é carne de pescoço, né? É, moleque Que que é isso? Vão brotando o like aí, rapaziada Vai se inscrevendo no canal, beleza? Conta com o apoio de vocês aí, tá? Olha isso aí, ó Galera Muito top, cara Muito top mesmo Pirata, armas, roupas Confortáveis e estilosa Amam, né? Na verdade, né? Ó Beleza aí, ó Agora tá na parte do short ali E agora tá na parte da bota aí Que não aparece a bota Não dá pra ver, né? Tinha que ter um zoom ali Que desse pra dar um destaque De repente subir um pouquinho mais Pra poder aparecer, né? A bota, né? Eu curti demais Aqui tá lindo demais, cara Olha isso Ó a skin da famas, cara Alma do pirata Por honra e por glória Ó, moleque Todo mundo sabe aí Quando eu jogava a vera mesmo É fama, mas era a arma que eu mais curtia Agora o emotezinho aí, ó Cair faz parte da dança Caralho, maluco Todo presepeiro, moleque Que isso? Olha lá Todo figurão, malandro Moleque Danaging É, moleque Aí sim, ó Um deboche bonito Olha essa camisa, malandro Viagem da morte Olha isso Hora de zarpar Rumo ao horizonte Que isso? Show de bola, hein? Olha isso Ih, rapaz Olha isso É um tubarão com a caveira Mas é uma âncora É uma âncora Você virou isso aí, ó Mais um bannerzinho aí, ó Topzeiro banner, cara Topzeira Olha, cara Olha aí Com 125 Olha essa prancha Tubarão voador Cuidado com a água Que isso, crianças Que isso, crianças Olha a cara do canal, mano Tubarão martelo Boladão, mano Olha isso Que isso, mano Tá linda demais Essa skin, cara Tá fenomenal mesmo Curti demais, cara Tubarão voador É, parceiro Aí agora tem mais um avatarzinho aí, ó Pirata morto Beleza A recompensa Compensa o risco Pirata morto É Recompensa o risco A recompensa Que isso, hein? Vamos lá Vamos lá Passando ali Pra gente poder ver ali, ó Com 150 Aí a caixa de loot Aí, rapaziada É isso, não Mas ele tem um bannerzinho ali O norte da frota, né? O norte da frota ali Tá vendo o bannerzinho bonito E vamos ver como é que tá essa caixinha de loot aí, cara Glória do pirata É Capitão É no estilo tubarão Tubarão com Com o olho só, mano Olha isso Tubarão pirata, mano É isso mesmo Tubarão pirata Curti, hein? Curti Muito da hora mesmo Tá top, cara Esse passe de elite aí vai prometer, hein? Passe de elite de dezembro Vazamento aí, rapaziada Topzera demais Cara Olha essa skin Tubarão sanguinário Os tubarão vão dominar o mundo É isso aí Os tubarão vão dominar o mundo Caraca Malandro Olha esses efeitos, cara Tá sensacional Olha a parte de baixo Que isso Caraca, mano Eu fiquei na dúvida de qual é a mais bonita Deixa nos comentários qual é a mais bonita aí, ó Tem fragmento de cubo aí, ó Colete o suficiente para trocá-lo pelo cubo mágico Ah, malandro Deve ser um 100 fragmentos isso daí Pra conseguir um cubo mágico Com certeza Ou pra mais Deixa nos comentários Quanto vocês acham que vai ser Eu sei lá, cara Sei lá Mas aqui tu já ganha 10, né? Pra tu ter ideia Já ganha 10 Tá mandando você Coletar o suficiente Pode ter certeza aí Pode ter certeza aí que deve ser um 100 pra mais, tá? É isso aí mesmo Vamos ver aqui, ó Agora tem Essa parada aí Que é a pedra da evolução Sempre vem a pedra da evolução Tem a parte da mochila ali, ó Tem a mochilinha aí, galera A mochila Caboclo de tubarão Com a caveira ali, ó O olhão, ó Os olhão na lateral É bonita É bonita Ó A mochila nível 2, cara Fiquei na dúvida Entre a nível 2 e a nível 3, hein A nível 1 É, fedida Fedida Nível 1 é fininha pra caraca É Por enquanto eu tô curtindo, cara Por enquanto eu tô curtindo Tá bonito Tá bonito Essa parada aí Eu quero ver a skin masculina Pra gente ter uma ideia De como realmente é a skin masculina, tá É, chegamos aí, ó Ó Ancora dourada Muito bonita Um pirata vivo É um pirata bem sucedido É Claro que é, né Um pirata morto Tem que ser vivo, né, cara Olha isso Vamos ver atrás ali Que eu não reparei atrás, cara Já virou, ó lá Ah, malandro É uma parada de uma âncora lá também, cara Olha a skin masculina, malandro Pacote Capitão Caveira Abra para receber o conjunto de caveira completo Olha isso, cara É o chapéu E a máscara separada também Caraca, moleque Que lindo, cara 225 Aí você consegue Olha isso Caracara ali Olha o chapéu ali Olha o close do chapéu Saindo uns bagulho vermelho ali Cabelo também tá, porra Tá maneiro o cabelo, hein, parceiro O chapéuzão com as penas de... De gavião, malandro Olha isso Olha as costas, malandro Daí uma caveirinha nas costas ali Olha o braço dele, cara Tá vendo ali, ó Tá vendo? Capitão Gancho Não era pra ter mão Tá ligado? Esse Capitão Gancho aí é fake, malandro Não era pra ter a paradinha ali Tá vendo? Vamos ver aí, ó Rapaziada, ó As costas tá bonitas Eu curti, cara Eu curti, beleza? Somente um Capitão merece usar esse chapéu É isso mesmo, cara Olha isso Só o chapéu sem a máscara Como é que o camarada fica aí, ó Beleza Capitão Caveira Tá vendo aí? Ô, moleque Essa jaqueta já viu poucos e boas Já viu poucas e boas É muita guerra, né, cara? Já partir... Já derrubaram vários navios aí Várias embarcações, né, parceiro? Isso aí, ó A calça, beleza? Ô, rapaz Show de bola Vamos ver aí Tá na parada da bota Tá na parada da calça Tá na parada da calça, né? É, rapaziada Curti aí, ó Baú exclusivo pra cidielite Abra para receber Um daqueles itens ali Aleatório, tá? Eu curti demais Brota o like aí, rapaziada Brota o like Porque o mais top tá por vir, cara O mais top tá por vir aí Que é, moleque Que é isso Vamos ver aqui Vamos ver que eu vou estar mostrando pra vocês aqui A parada mais louca Que eu curti mais Tá chegando aí, cara Tá chegando aí Vocês ficam ligeiros aí Que vocês vão curtir demais, tá? Olha essa máscara, cara Olha essa máscara Cabeça de tubarão Tubarão, tubarão à vista Esconde o capacete Cara, esconde o capacete Meu Deus do céu É a máscara mais insana do jogo Até hoje Malanda, olha isso Caraca, parceiro Ha, 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 moleque Merece muito like Deixa os caminhos assim A máscara não é topzera demais Máscara gigante, cara Olha isso Pega até nas costas dele ali, rapaziada E olha com ela Feminina ali, ó Tá vendo? Um lado do... Do olho ali É de pirata Rapaziada Eu curti demais Então, galera O vídeo de hoje é isso daí Eu espero que tenham gostado Valeu Tamo junto, rapaziada Um abração Fui Tchau 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 Tchau